Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo aqui novidades do Flamengo pra vocês, tá nação? Então fique ligados até o final do vídeo porque é isso mesmo, Flamengo fecha a contratação de John Arias da equipe do Fluminense, beleza? Fiquem ligados até o final porque vocês saberão aí a forma que vai acontecer essa transferência, a forma aí dessa negociação porque são aí dois dos maiores rivais do futebol brasileiro fazendo aí uma negociação direta, tá? Então fique ligado até o final do vídeo, mas antes disso, nação, fortalece o vídeo com o like, tá? O like de vocês é extremamente importante, ajuda demais aqui no desempenho do vídeo, tá bom? Se não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho da notificação, tá? Pra todo dia tá aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Flamengo, tá? Dito isso, então, bora direto pro que interessa porque é isso mesmo, tá? John Arias é o novo jogador aí da equipe do Flamengo, o Flamengo fechou a contratação de John Arias, tá? Após aí o último clássico, onde o Flamengo venceu por 2x0, né? Primeira partida da semifinal do campeonato carioca, surgiu então aí essa negociação, tá? O John Arias se mostrando muito interessado em se transferir do Fluminense para o Flamengo E o Flamengo muito interessado no jogador, tá? E segundo informações, sentaram, negociaram e surgiu o interesse do Fluminense no zagueiro Davi Luiz, tá bom? Que não é mais unanimidade dentro da equipe do Flamengo E segundo informações da imprensa esportiva, tá? Na ação, o Flamengo aceitou sim envolver o Davi Luiz nessa negociação, tá bom? Segundo informações, então o Davi Luiz será trocado pelo John Arias E o Flamengo vai voltar ainda mais um valor para a equipe do Fluminense, tá bom? Ou seja, o Davi Luiz será ali uma espécie para diminuir o valor de John Arias, tá bom? E o Fluminense aceitou, o Davi Luiz também se demonstrou interessado em se transferir para o Fluminense, tá? Até porque, como eu disse, já não vem jogando tanto no Flamengo Beleza?